Olá gente, bom dia, bom dia a todos vocês, hoje dia 18, acredito que sim, não sei bem a data, estou, esqueci a data de hoje, é dia 18 do 5, isso mesmo, são 6 e pouca da manhã, quem me acompanha sabe que eu costumo fazer os vídeos dos agentes, sempre um pouco mais cedo, mas estou um pouco desmotivado na realidade, chegamos quase que ao fim do PES 2017, e eles estão agora enviando para nós alguns agentes que eu particularmente acho que é um descaso que se faça, a palavra não é bem essa, não veio à mente, mas eu vou explicar o porquê, legal? Então vamos lá, nessa semana, eu já sou conhecedor, eu sou sabedor, mesmo não abrindo aqui, que nós vamos ter o Espanha Liga Star Level 50, ou seja, jogadores da Espanha, alguns jogadores, que virão no Level 50 e também teremos a competição final da PES Liga, até aí tudo bem, né? Então vamos só clicar aqui, ok? Não vou abrir por aqui, vou abrir por lá para que a gente já possa entrar. Por que eu digo que é um descaso? Dá uma olhada só, presta atenção comigo, raciocina direitinho. Durante muito tempo, muitas pessoas deixaram até a diversão de lado para jogar o PES 2017, farmando, para que pudesse zerar, porque é muito difícil você tirar o jogador que você quer, roletando aquela roleta maldita, cara, é muito chato. Então as pessoas vão, farmam, vão para olheiros também, no que vão para olheiros, olha, deixa eu colocar aqui, o longuim bônus que eu ainda nem peguei. Vamos lá, ainda continuam aqueles bônus. E essas pessoas vão jogando, assim como é o meu caso. Eu, no meu caso, mais para o canal, porque eu jogo mais na conta do PC, acho mais divertido jogar sem aquela seca de querer tirar a bola preta. Firo mais a diversão, é a minha forma de jogar, e mais no PC ou no Xbox. Então dá uma olhada. E nós vamos sempre jogando, jogando, vai lá, tira um jogador, tira outro jogador. No entanto, quando é por olheiro, ele vem no nível 1. Quando é jogador, tira na roleta, vem nível 30. Então a saga agora é outra. A saga, olha lá, Cristiano Ronaldo, vem no nível A. E aí, gostou agora, Soares? Pronto, chegou o Cristiano Ronaldo no nível A, na atualização, olha aí. Então vamos lá. Aí o que é que acontece? Nós vamos, e tentamos evoluir esses jogadores. Vamos evoluir, não é uma dificuldade do caramba, eu mesmo que tenho todos os bola preta, com exceção apenas do Vidal. A gente vai evoluindo, evoluindo. Uma saga, uma dificuldade tamanha, uma dificuldade tremenda. Estou ganhando essas coisas agora porque eu não estava entrando, né? Uma dificuldade tremenda. Nessa dificuldade que nós temos, vamos evoluindo para agora. Agora, simplesmente agora, o cara, ele começa a jogar pés agora, exatamente nessa semana. Ele já vai ter a oportunidade de zerar um empresário. Olha, 10 mil GP. Ele vai ter a oportunidade de gerar, de ganhar um empresário. Zerar um empresário e, sem a preocupação de ter que evoluir. Porque se eu passei toda a saga para evoluir um jogador e jogar partidas online, pegando caras que também estavam naquela saga para evoluir. O que começar agora, ele não vai passar por nada disso. Ele simplesmente vai pegar um time. Ele vai simplesmente pegar um time, vai zerar, pegar jogadores no nível 50 e já está de igual para igual. Sem fazer sacrifício algum. Para mim isso é uma sacanagem. Olha lá. Eu não tenho nenhum bola preta nesse empresário. Tem lá 56 dourado. 59 prata, que eu eliminei todos os pratas, né? Mas os verdadeiros jogadores são esses daqui. Olha, dá um olhar. Messi, Cristiano Ronaldo. Para quem não tem maravilha. São 143 jogadores. 1 milhão e 430 você zera. Sendo que... Aqui são 24 bolas pretas. Legal? 24 bolas pretas. Aí depois, aqui vem, ó. Turan, Delac. Não, Obraica. Eu tinha ele. Dispensei. Olha lá. E por aqui vem os jogadores, que para mim nenhum interessa. Só o Adúnex. Mas eu também dispensei que eu estava no nível 30, no nível 1. E aí que tal? Todos os jogadores que há pouco eu acabei de dispensar. São esses os jogadores. Fernando Torres vai voar também já já. Não, meu Fernando Torres, se eu não me engano, está no nível 50. E aí, esses são os jogadores. Quem quiser... Rodar. São esses daqui. Essa é a minha opinião. Eu acredito que é uma sacanagem. Mas fazer o quê? Está valendo. É final mesmo. Final de reto. Está valendo. Então, deixe isso para lá. Eu não vou rodar, logicamente. Eu já tenho tudo para que eu vou rodar. Então, aí está. Vamos ver quais são as opções que nós teremos. As opções que nós teremos. Para rodar de forma gratuita. Eu... Deixa eu só colocar um outro time aqui. Colocar um outro time. Um... Eu já tenho tudo. Vou só montar um time aqui. Escolher o topo de grande. Só montar um time para eu poder entrar lá. Legal. Não sei se eu estou bem distante do microfone. Estou voltando agora do Recife. Fazendo o primeiro vídeo depois do meu regresso. Olha aqui. Copas do desafio online. Olha o desafio online. Quatro pontos em três partidas. Você ganha um agente para rodar aquele treco ali. Do Espanha. Enfim. Chegou a hora de todos terem todos. Mas... Eu acho uma sacanagem. Me desculpa. Eu acho uma sacanagem. Você tem ideia? O meu Marcelo, ele não está no nível 50. Mas quem tirar agora... Eu estou evoluindo o Marcelo. Para você ter uma ideia só. Essa daí é... A Copa do Desafio contra o Computador. Também nós devemos ter... Para rodar uma vez. Olha lá. Vença as três partidas. A recompensa é ganhar. E 1000GP da Segureira. Tem uma outra forma de você tirar. Então é isso aí. Esse é o empresário da semana. Eu já não estou nem um pouco mais interessado. Faço o vídeo mais por tradição. Não estou nem um pouco interessado em acompanhar isso aqui. Vou ser bem sincero em falar para vocês que agora a minha atenção será mais para o Cartola FC. Teve a rodada para a sala do Cartola FC. Eu estarei fazendo um vídeo postando o resultado da primeira rodada. Mostrando quem é o primeiro vencedor e tudo mais da liga. Iriberto Júnior. Essa é a liga, tá? Se você quiser participar, participa lá da nossa liga, Iriberto Júnior. Você vai concorrer a um ano de Netflix inteiramente grátis para o vencedor da liga. E dependendo do número de pessoas que se inscrevam na liga, eu darei um PC para o primeiro colocado e um ano de Netflix para o segundo. Mas vai depender do número de pessoas que estiverem inscritos na liga. Isso aí vai depender da divulgação. É só entrar. Observe bem. Eu não vou estar adicionando ninguém. O cara faz, me adiciona. Não. Não funciona bem assim. Imagina, 30 pessoas me pedem para que eu lhe adicione. Eu vou ter que passar um tempão. Não. Vai lá. Tudo letra minúscula. Liga. Iriberto Júnior vai aparecer. Liga. Iriberto Júnior. Você simplesmente entra que é em aberto. Depois eu vou fechar. Depois de 5 rodadas eu vou fechar. Mas você vai lá. Você escreve Iriberto Júnior. Acabou facinho. Olha o nome aí de lado. Iriberto Júnior. Você pode observar. E é isso aí, gente. Legal? Então esse é o Agente da Semana. Sem mais nenhuma novidades. Sem mais nenhuma novidades. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Qual é a minha indignação com isso. Tem pessoas. Que não concordam com essa minha opinião. Beleza. Estamos aí. Democraticamente estamos aí. Mas dá uma olhada. Esses meus jogadores estão no nível 50. O Henrique não. Está no 46. Olha aqui. O Debruni. Não. O Boateng. 46. Eu vou evoluir. Estou evoluindo aos pouquinhos. Gasta para caramba para evoluir. O Beio. 39. Quem tirar o Beio agora já vai tirar no 50. Quem tirar o Beio vai... Eu estou evoluindo. Mas quem tirar o Beio já vai tirar no 50. Olha lá. Aí eu te pergunto. E eu que comprei na pré-venda? Que estou passando todo esse tempo aí. Não só para tirar, mas também para evoluir. Agora a Colômbia vem. Depois de todo o sacrifício que uma pessoa faz. Começa a distribuir tudo no nível 50. E acha que isso é legal. Eu, particularmente, acredito que isso é uma sacanagem. Então está aqui. Olha. O Tony Krois. Tony Krois. Está no nível 41. Para você ter uma ideia. Puyol. 40. Se bem que outros não vão tirar o Puyol. E por aí vai. Como eu já falei. Eu tenho todos os jogadores. O único jogador que eu falto. Dentro de legendas, tudo. Tenho todo. O único jogador que eu falto é esse daqui. Que para eu tirar ele. É esse aqui. É só esse daqui. O único jogador que eu falto. É esse. O Vidal. Somente o Vidal. Mas nenhum jogador. O Vidal aí é o único. Então é isso aí, gente. Estamos saindo. Eu não vou rodar esse daqui. Porque. Eu vou usar aqueles 315. Para a renovação. Dos meus contratos. Legal. Então um abraço a todos. Ficamos agora com esse. Agente. Fabuloso. Muito bom mesmo. Muito bom. Para quem não tem nada. Muito bom. Agora para a gente. Que passou o tempo todo jogando. Eu acho um descaso. Muito grande. É um desrespeito. Mas está valendo. Isso aqui é jogo. Vou ficar bravo. Não. Legal, gente. Abração a todos. Desculpa se o som está longe. Estou voltando agora a usar o equipamento. A imagem talvez não seja das melhores. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E estaremos voltando daqui a pouco com um vídeo relacionado ao Cartola. Onde eu irei mostrar para todos o resultado. Fui muito mal porque eu fiz um time bem rápido assim. E outra. Eu tenho uma desvantagem. Eu não acompanho o campeonato brasileiro. Eu não acompanho. Eu não vou acompanhar o campeonato brasileiro. Mas nem a pau. Copa do Brasil. Acho que teve outro. Eu não acompanho também. Eu prefiro o campeonato europeu. Os campeonatos europeus. Legal. Abração a todos. Valeu. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.